Racismo Estrutural do Silvio Almeida. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vida o Mundo e hoje eu venho comentar essa obra aqui que eu li no Quinto, Racismo Estrutural do Silvio Almeida. Antes, aliás, de falar sobre ele, eu já indiquei, volto a indicar o canal dele aqui no YouTube. É um canal muito bom, ele aborda temas bem bacanas, ensina a gente a pensar, a estruturar, ensina até métodos, né, pra gente começar a pesquisar, começar a aprender sobre o assunto. E antes, né, o segundo antes, antes também de eu começar a falar, peço pra que você se inscreva neste canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga nas redes sociais, ou melhor, na rede social que agora eu tô mais ou menos ativa só no Instagram, que é o Que Vida o Mundo, tá? E curte este vídeo caso esse tema te interesse. Antes de mais nada, eu não pretendo fazer um resumo dos temas que ele aborda aqui, porque ele aborda muita coisa legal, eu grifei bastante coisa e a ideia não é essa, fazer resumo, né, seria um vídeo gigantesco. A ideia, na verdade, é despertar ou não, né, o interesse de vocês para a leitura. Então, eu destaquei aqui poucos pontos, eu não quero que esse vídeo fique muito longo, eu destaquei alguns pontos e espero que, a partir desses pontos, vocês já consigam ter uma ideia da abordagem do tema, já é óbvio, é explícito, já pelo título, mais uma ideia da abordagem do autor, vou ler alguns trechos, aí vocês vão entrar em contato com a escrita dele, como ele escreve, aí vocês já vão ter uma ideia se vale a pena a leitura ou não, eu acho que vale, tá? Gostei bastante, já adianto. Neste livro, ele apresenta alguns conceitos fundamentais para a gente começar a aprender mais sobre isso. Estava esquecendo, antes de começar, antes de continuar, eu quero dizer que este livro faz parte de uma coletânea dirigida pela Djamila Ribeiro, né, que escreveu o pequeno manual antirracista, lugar de fala e tal, então faz parte de uma coletânea que eu acho que é para tratar desses temas mais básicos mesmo, se chama Feminismos Plurais, coordenado pela Djamila Ribeiro, e aí ele trata desse tema, né, o volume dele é sobre esse tema. E aí, como ele trata de noções, algumas noções básicas, e também alguns preconceitos básicos, digamos assim, algumas falas que a gente costuma escutar com muita frequência, né, questionando ou criticando quem fala que existe racismo no Brasil, essas coisas todas, né, ele apresenta uma fundamentação, inclusive teórica, histórica, ele apresenta dados, né, para refutar essas colocações. Inicialmente, assim, as primeiras coisas que ele fala, é raça, existe só raça humana, não sei o quê, não sei o quê, essas coisas que as pessoas falam muito hoje em dia. Na verdade, raça não é um conceito biológico, né, quando fala raça ariana, raça isso, raça negra, raça aquilo, não é um conceito biológico, não é dado pela biologia, é um conceito que é cultural, é um conceito que se dá na relação com o outro, né, então, assim como há várias culturas, há várias raças, o problema não é haver várias raças, várias culturas, o problema nunca está aí, porque a diversidade está aí e ainda bem, né, o problema está na hierarquização, né, estabelecida, que também é cultural, é sociocultural, né, não é biológica, como pensaram no século XIX, nada disso é biológico, gente, tudo tem a ver com as nossas práticas, né, com os nossos vícios. A gente começa a pensar que um é superior a outro, a outra é inferior e tal, tal, tal. Ele também pontua que é bem importante a gente saber a diferença entre racismo, preconceito racial e discriminação racial. Claro que tudo está interligado, mas não é exatamente a mesma coisa. Eu até anotei aqui algumas coisas. Então, assim, preconceito racial é juízo baseado em estereótipos, que pode levar à discriminação, né, mas não necessariamente leva à discriminação. É a gente ter no imaginário da gente, na fala da gente, então, assim, toda mulata, samba... Eu sofro com isso, né, porque todo mundo acha que, de repente, eu vou começar a pular de lá e pra cá e eu nem danço. Mas toda mulata, samba, todo negro que mora em comunidade e favela é bandido, essas coisas. A discriminação já é um tratamento diferenciado, né, se a gente for comparar, é aquilo que eu falei, né, a gente sempre compara e hierarquiza. Então, dá um tratamento diferenciado por o indivíduo pertencer a uma raça ou outra. Então, assim, quem é branco recebe o tratamento, quem é negro recebe o tratamento, isso é discriminação. E o racismo é uma forma sistemática de discriminação. Então, essa discriminação sistematizada, estruturada na sociedade. São práticas recorrentes, então percebam que uma coisa vai levando à outra. O preconceito pode levar à discriminação, é discriminação sistematizada ao racismo. E o racismo é uma coisa que ele fala e é interessante, é meio óbvio, mas é interessante pontuar. O racismo, ele é, pode ser consciente ou inconsciente. Então, se tem muita gente que não se acha racista, mas tem práticas racistas porque essas práticas são inconscientes. Ela nem percebe. Isso por quê? Porque a gente nasce num sistema que já é racista, num país racista. E aí já é bom falar no racismo estrutural. O que é o racismo estrutural? Ele fala. É o racismo que a gente tem aqui no Brasil, o racismo que a gente tem em países como os Estados Unidos. É o racismo que permeia todas as relações, todas as estruturas, né? Todas as práticas de maneira visível e invisível. Então, ele fala também de racismo institucional, que tudo, na verdade, tudo é racismo, mas a gente coloca um adjetivo para caracterizar mais um contexto. Aí ele fala assim, olha, as instituições são racistas porque as pessoas são racistas, né? Então, pessoas racistas geram instituições racistas. Então, assim, o racismo institucional é o racismo das pessoas que já está estruturado, porque não é o racismo estrutural, nas instituições. É quando, num emprego, falam que você não pode usar o cabelo assim, afro, que tem que, seu cabelo não pode chamar tanta atenção, que você não pode, você tem que alisar o cabelo, tem que domar o cabelo porque está muito volumoso, essas coisas. Ele fala também de racismo reverso. É interessante, porque não existe racismo reverso, né? O próprio termo reverso já revela que é algo que está fora do lugar. Ou seja, o branco sofre racismo. Então, naturaliza o racismo contra o negro, como se o racismo contra o negro fosse natural. Contra o branco, não, é reverso. A ideia do racismo é a mesma ideia que a gente tem em apropriação cultural. A ideia é, se você tem um grupo hegemônico, que é o grupo branco, origem europeia, enfim, não necessariamente europeia, não hemisfério norte, sobretudo, que determina essa hierarquia, né? Os europeus, os caucasianos, são superiores, os outros inferiores. Então, percebam que o racismo, ele está diretamente relacionado a uma ideia de dominação de uma cultura em relação a outra, de uma raça em relação a outra. E como a dominação é sempre da elite branca, é impossível haver um racismo reverso, né? O que que há quando um negro discrimina o branco? Há preconceito, há discriminação, não que isso seja positivo, é negativo da mesma forma. Mas não é racismo. O conceito de racismo, a ideologia que está por trás do racismo, é que há raças, grupos, culturas que são superiores, e essas devem subjulgar as outras. Se uma cultura é subjulgada, e ela trata a outra com preconceito, com discriminação, não é racismo, só é preconceito e discriminação, tá? O que não é pouca coisa, né? Eu não estou fazendo apologia do preconceito e da discriminação, na verdade, é tão ruim quanto. Mas é só para a gente colocar os pingos nos is. E aí, uma outra coisa que ele fala, que é bem interessante, ele fala muita coisa interessante, mas eu destaquei só algumas. Ele fala, ele explica, ele dá duas explicações para o racismo se perpetuar. Então, o racismo se perpetua porque produz um sistema em que racionaliza, né? Trata de maneira racional, entre aspas, a desigualdade. Como se a desigualdade fosse algo natural, e não social, e não posto, e não sócio-cultural, sócio-histórico. Então, assim, ah, mas desde sempre, os brancos é que faziam faculdade, os negros não. Ah, porque desde sempre, na elite, a elite era de brancos, nunca foi de negros, né? Desde sempre, os brancos que ganharam dinheiro, eram proprietários, desde sempre. Então, se tratam as coisas como se houvesse uma razão, como se fosse a obediência a uma lógica, dada pela natureza, pela biologia, né? E a segunda coisa que ele fala é assim, o racismo se perpetua porque constitui sujeitos com sentimentos que não são profundamente abalados diante da discriminação e da violência. Então, assim, ah, polícia está matando o negro na favela? É, só mais um, né? Sempre aconteceu isso, tem sido assim há muito tempo, né? Percebam que está bem ali ao ladinho mesmo, para o passo dessa ideia de tratar a desigualdade como algo racional. Então, assim, a pessoa já naturalizou a violência, né? De corpos negros serem maltratados, sofrerem violência, e às vezes até serem eliminados, né? Então, trata com naturalidade, isso a gente vê todo dia nas manchetes de jornal, né? E aí ele fala que esse nosso comportamento faz com que o racismo se perpetue, sempre aja. E é por isso que o racismo é estrutural, né? Ele está há tanto tempo, está tão naturalizado, tão racionalizado, que fica até invisível, que opera no inconsciente das pessoas. Já falando inconsciente, ele fala assim que o racismo como ideologia molda o inconsciente. A ação consciente se dá em uma moldura de sociabilidade dotada de constituição historicamente inconsciente. Então, se as pessoas nem percebem que estão sendo racistas, por quê? Porque sempre agiram daquela forma, porque o pai agia daquela forma, porque o avô agia daquela forma, não percebem mais. Isso faz também com que muitos neguem que haja racismo no Brasil. Imagina, aqui é todo mundo junto, misturado, né? Imagina. Agora eu vou ler aqui um trechinho para vocês sobre o que ele falou. Ele fala assim, ó. A ideologia, portanto, não é uma representação da realidade material, das relações concretas, mas a representação da relação que temos com essas relações concretas. Então, assim, nós construímos as coisas e nos relacionamos com essas construções de maneira que a gente até se isenta da responsabilidade de ser ator, né? A gente não se percebe como ator responsável, quando eu falo ator, nesse sentido de ser ali atuante, estar ali em ser e ser responsável pelas ações, a gente lida como se as estruturas estão dadas, as coisas já estão aí, sempre foi assim, né? Não estou fazendo nada de mais, não estou fazendo nada de menos. Ele fala assim, o racismo é uma ideologia desde que se considere que toda ideologia só pode subsistir se estiver ancorada em práticas sociais concretas. Ou seja, não dá para existir apenas no discurso, em tese, mas em práticas sociais concretas. Outra coisa interessante que ele fala é a permanência do racismo exige, em primeiro lugar, a criação e a recriação de um imaginário social em que determinadas características biológicas ou práticas culturais sejam associadas à raça. Em segundo lugar, que a desigualdade social seja naturalmente atribuída à identidade racial dos indivíduos. Ou, de outro modo, que a sociedade se torne indiferente ao modo com que determinados grupos raciais detêm privilégios. Mais ou menos aquilo que eu falei agora há pouco. Ou seja, se a gente naturaliza a desigualdade, a gente naturaliza privilégios. Se a gente acha que uns, historicamente, nunca tiveram e isso é natural, e é por isso que não tem que ter, sempre foi assim, então é natural que os outros tenham muito. Tenham privilégios, em termos não só materiais, mas em termos de tratamento recebido e tudo mais. Então, a questão de ocupar lugares também, posições sociais, posições no mercado de trabalho, a gente naturaliza. E o que é engraçado é ter gente que fala assim, ah, mas não tem racismo, imagina, o meu médico é negro. Tá, você já passou por quantos médicos negros? Tem quantos no total? O fato de ter um negro quer dizer que não existe racismo, que todos os negros têm oportunidade. É muito comum as pessoas pegarem a exceção e tratar como se fosse norma para desmentir uma realidade que está aí na frente de todo mundo. Está aí a olhos vistos, vamos ver quem quer. Eu não vou, tem várias coisas aqui que ele fala, que é bem interessante, mas eu não vou abordar mais nada não, porque esse vídeo já está longo, e é o que eu falei com vocês, eu só quero, na verdade, é despertar ou não interesse para a leitura. Já li uns trechos aqui, vocês já sabem como ele escreve, como ele aborda, linguagem fácil e tal, e aí eu não quero me alongar mais, porque senão fica muito cansativo. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado do tema, eu espero que vocês tenham se interessado na leitura deste livro. A leitura rápida é um livro curto, que eu acho que quem gosta de estudar esse tema, quem se interessa vai gostar bastante. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.